Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Vamos agora ao sítio Terra Molhada mostrando aqui o novo asfalto na PB400 que liga as cidades de Cajazeiras a São José de Piranhas então vocês vão observar através das imagens como está aí o novo asfalto que foi finalizado há pouco tempo falta apenas alguns detalhes, questão de sinalização e outros detalhes que estão realizando, que estão fazendo então vamos ao sítio Terra Molhada, comunidade aí que fica no município de Cajazeiras até lá vocês podem analisar como está o asfalto estamos na saída do bairro dos Remédios, passando pelo bairro dos Remédios estamos também chegando ao bairro São Francisco, zona sul da cidade de Cajazeiras e também próximo ao estádio Perpétuo Correia Lima é nessa direção que você passa aí no estádio Perpétuo Correia Lima nas Capoeiras, exatamente, o bairro Capoeiras então vamos chegando aí a entrada que dá acesso exclusivamente a PB400 que passa pela cidade de São José de Piranhas Monte Horebe, Bonita e Santa Fé, que segue aí então a gente já percebe uma mudança o asfalto está ok, tudo maravilha realmente ficou uma belezura ficou uma maravilha até chegar em São José de Piranhas está muito bonito, está muito bom esse asfalto que dá acesso a várias cidades aqui a PB400 na cidade de Cajazeiras então venha comigo nessa viagem a PB400 na cidade de Cajazeiras a PB400 na cidade de Cajazeiras Amém. 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 Amém.